Pessoal, vamos falar sobre as eleições lá em Angola que aconteceram há pouco tempo atrás e até agora o resultado está uma complicação danada. O MPLA, que é o partido comunista de lá, diz que ganhou. A UNITA, que é o partido um pouco menos comunista de lá, diz que está errado, que a eleição foi fraudada. Vamos entender o que está acontecendo lá. Essa notícia foi sugerida por Like, do Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Angola é um país que tem muita similaridade com o Brasil. Um país riquíssimo, com riquezas no subsolo enormes. Tal como o Brasil fala português, então um povo muito aberto, muito amigo e coisa e tal. E, no entanto, da mesma forma que no Brasil tem um problema com o comunismo. Lá em Angola a situação parece ser um pouco pior. Aliás, se alguém tiver alguma coisa a contribuir, entenda que eu não sei muito sobre a política de Angola. Eu vou estar falando aqui do pouco que eu sei. O fato é, a gente tem lá dois partidos que são os principais de lá. O MPLA, que é um partido comunista raiz mesmo. E o UNITA, que embora se coloque como oposição, ele também é socialista pra caramba. Também é de esquerda. Não tem partido de direita lá. É mais ou menos como era aqui no Brasil, a coisa de 10 anos atrás, você não tinha também ninguém que batesse no peito pra se dizer de direita. Mas só o que aconteceu lá? Teve eleição e o TSE deles lá, que se chama CNE, Comissão Nacional de Eleições, que é o órgão que realiza as eleições, decretou que o MPLA ganhou as eleições. E já vai pra décima vez que ganham eleições lá. Há muito tempo que o MPLA tá na liderança lá em Angola. Só que o UNITA não reconheceu a vitória, disse que houve fraude nas eleições. E o que eles estão alegando? Eles trouxeram aqui várias discrepâncias em alguns lugares. Em Luanda, que é a capital lá de Angola, Moxico e Kwanzaa Sul são lugares em que há erro nos votos. Os votos não batem exatamente o que foi contado. Lá em Angola, os votos são manuais, são votos em papel mesmo. E daí a contagem de votos é sempre uma coisa que gera, sim, esse tipo de preocupação. Que gera, sim, uma problemática nisso daí. Porque, tal como havia aqui no Brasil, quando era voto escrito, né? Quando era voto... Não é voto impresso. O voto impresso é diferente. Quando era o voto em papel, né? E daí, naquela época, você tinha esse problema. Porque quando as pessoas começam a contar os votos, primeiro você tem um fator que é o erro, né? As pessoas erram. Isso aí acontece mesmo. Mas havia também o fator das pessoas que tentam dar uma forçada para um candidato ou outro. Preenche, vota em branco. Vocês já ouviram essa fábula que se você votar em branco, o voto vai para um candidato XYZ? Na verdade, isso é da época que era em papel. Porque em papel isso acontecia mesmo. O mesário... O mesário não, desculpa. O cara que estava contando os votos lá na sessão de contagem, né? Se via um voto em branco, ele podia puxar uma caneta ali, botar o número ali e pronto. Ele votava no seu lugar. Então, não era uma boa medida você votar em branco. Se você quisesse que o seu voto não fosse em ninguém, era sempre recomendado anular, né? Hoje, com o voto eletrônico aqui no Brasil, não faz muita diferença você anular o voto em branco. É a mesma coisa. Bom, enfim. Essa é a discussão que está lá. O pessoal da UNITA, eles estão querendo que seja convocada uma comissão externa para refazer essa contagem, externa, eu digo, inclusive com representantes de outros países para refazer essa contagem, dado que eles estão apontando que há falhas, né? E isso é um problema mesmo. Como eu disse para vocês, o MPLA é quem está hoje no governo. Quem garante que o CNE, que é o Conselho Nacional de Eleições, que é o TSE deles lá, não vai fazer alguma coisa, não fez alguma malandragem para ajudar o pessoal que já está no poder, que hoje são o chefe deles, né? Enfim. Isso é um problema que realmente é possível. Vamos ver o que vai acontecer. Não sei se faria muita diferença mudar da MPLA para UNITA em termos ideológicos, mas em termos administrativos faz sim. Por quê? Porque meramente você trocar a organização, trocar a cabeça do governo, é uma boa oportunidade até para mostrar os podres do governo anterior, né? Quando você tem alternância no poder, quando saem pessoas de um governo, entram pessoas de outro, de tempos em tempos, isso é uma coisa positiva, porque justamente areja, joga ar sobre as informações, joga luz sobre as informações que tem ali, né? O mesmo governo, se ele se mantém no poder, evidentemente ele não vai querer investigar os próprios podres deles, né? Não tem como fazer isso. Mas quando você troca a pessoa, você tem uma chance maior disso daí. Então, do ponto de vista ideológico, não deve mudar muita coisa do MPLA para a UNITA, mas do ponto de vista administrativo, do ponto de vista do próprio funcionamento do governo, poderia ser uma coisa positiva lá para Angola. Quem sabe até em algum momento não surge um partido de direita bacana lá, um partido libertário de Angola. Olha que legal. Fica a sugestão aí para a galera. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto